Pessoal, tudo bom? Cá estou a pedidos, gravando esse videozinho rápido para explicar para vocês novamente o significado dos termos análogos no vocabulário jurídico. Então, nós vimos que os termos análogos são diferentes dos termos sinônimos. Frequentemente são confundidos com os termos sinônimos, mas não são sinônimos, ou seja, eles possuem um étimo comum, têm um ponto em comum entre eles, mas eles mantêm o significado específico, os seus significados específicos. Eles possuem sentidos diferentes, mas eles possuem sentidos que se conectam em algum ponto comum. Então, nós vimos como exemplo o vocabulário resolução, que é um ponto comum das palavras resilição e rescisão. Existe um ponto comum, que é a dissolução de um contrato, mas cada termo especifica uma forma de dissolução do contrato diferente em relação ao outro termo. Então, mesmo que resolução seja uma palavra equívoca, ou seja, com diversos significados, recisão e resilição são palavras unívocas. Essas palavras, resilição e rescisão, têm um ponto em comum, que é a palavra resolução, que acaba tornando, portanto, esses termos resilição e rescisão, análogos à palavra resolução. Eu vou usar mais um exemplo que vocês me pediram, embora eu vou enviar um documento aqui para vocês, que eu estou preparando com seis exemplos diferentes, mas aqui nesse vídeo eu vou trabalhar mais dois exemplos, tá? Por exemplo, a palavra roubo e furto, embora elas sejam unívocas, e nós vimos isso porque cada uma tem um significado específico, elas são análogas à palavra crimes, né, contra o patrimônio. Então, nós temos duas palavras que são unívocas, mas elas são análogas. É uma terceira palavra que é um ponto comum que as une, né, embora cada uma mantenha o seu significado específico. Outro exemplo, a palavra propor significa ingressar em juízo por meio de uma ação, né, a palavra interpor significa ingressar em juízo por meio de recurso a ser julgado por um tribunal. A palavra impetrar significa ingressar em juízo por meio de remédio jurídico constitucional, né, e a palavra oferecer significa ingressar em juízo apresentando defesa. Ou seja, todas essas palavras são análogas a um mesmo núcleo de significação, um núcleo de significação comum que é ingressar em juízo, né, mas cada uma mantém o seu significado específico. Eu trouxe outros exemplos para vocês, sobretudo exemplos aplicáveis ao vocabulário jurídico, e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender essa diferença crucial entre o que é análogo e o que é sinônimo, frequentemente confundidos os dois conceitos, tá bom? Um bom domingo, eu vou enviar para vocês este vídeo e o outro documento com mais exemplos para ajudar vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal! Tchau, tchau!